As embalagens de óleo lubrificante vão ter destino certo para evitar danos ao meio ambiente. E você pode participar com sugestões. O óleo lubrificante serve para amaciar todas as partes internas do motor. Uma das principais funções do produto é evitar o atrito entre as peças do carro. Mas, depois do uso do produto, o que fazer com as embalagens plásticas? Elas não podem ser jogadas no lixo ao acaso, porque contém substâncias que contaminam o solo e a água. Essas embalagens, elas em si não têm o contaminante, mas o líquido que elas contêm é que são contaminantes, portanto tem que ter um tratamento diferenciado. Então, como descartar embalagens de lubrificantes sem prejudicar a natureza? O Ministério do Meio Ambiente abriu uma consulta pública para ouvir a população e definir a forma adequada. Qualquer interessado poderá fazer sugestões que possam contribuir. Este profissional liberal sugere que a troca de óleo seja feita somente em lojas especializadas. Não deixar levar para casa, deixar na loja onde vende o óleo e a própria empresa vir buscar. Propostas que envolvem fabricantes, importadores, comerciantes e o consumidor já existem e estão em estudo. Uma das sugestões estabelece a logística reversa, ou seja, que o consumidor devolva as embalagens usadas de preferência para o comerciante de quem comprou no momento da troca de óleo. Ou então depois, caso a utilização do produto seja realizada fora do estabelecimento. E que os varejistas recebam as embalagens, deem o tratamento adequado para que depois a indústria recolha e reutilize. Em Brasília, este comércio de troca de óleo saiu na frente. Aqui também é um posto de coleta. Todas as embalagens são colocadas neste recipiente. Por dia, cerca de 50 são recolhidas. Pega a embalagem do óleo e coloca para escorrer. Depois de escorrido, depois de um tempo, depois de duas horas, a gente pega essa mesma embalagem e coloca dentro da vasilha, né? Depois dele escorrido, que é dentro de um saco. E logo em seguida, a gente, depois de cada 15 dias, a gente leva para essa empresa para fazer a reciclagem. A íntegra da proposta da consulta pública está no site do Ministério do Meio Ambiente e poderá receber sugestões até o dia 18 de agosto. Depois que terminar a consulta pública, o governo federal vai pegar essas propostas, analisar e discutir com as entidades que representam o setor e avaliar o que tem que ser alterado nessa proposta de acordo setorial e fazer o diálogo com o setor. E tão logo esteja discutido as propostas apresentadas na consulta pública com o setor que vai ser o responsável, vai assinar esse acordo setorial, aí o governo chama, o setor assina o acordo setorial e vira um contrato para vigir em todo o país. Obrigado por assistir.